Olá! Eu sou o Felipe Neto e é bem-vindo pra mais um vídeo! E hoje eu vou mostrar pra vocês um pouco do dia do que é estar aqui na Família Neto, num dia de gravações do canal Irmãos Neto. Para, Bruno! Oi! Sai! Então vamos entrar aqui e já chamar o Lucas pra gravar que tá na hora, vambora. Ô... Epa! Ué! O que que foi, bicho? Cadê o Lucas? Tá ali dentro. Tá no escritório? Sim. Que que é isso? É, imagina, seu irmão... O Lucas comprou uma esteira ergométrica? Sim. Uma esteira? Sim. O Lucas Neto. Sim. Comprou uma esteira? Sim. Comprou. Vai ficar marombeiro, vai ficar enchendo o Bruno. Lucas. Primeiro, vamo gravar. Segundo, de novo comprando algo que você nunca vai usar! Tipo o quê? Lucas, quando na sua... na sua vida toda você usou uma esteira de corrida? Nunca. Então como que tu me co... quanto... Na compra... eu tô comendo, peraí. Você tá enchendo o rabo de doce! É porque ele já tá montando a esteira! Quando terminar de montar eu parto de comer o doce, vou correr! Lucas, quanto custa essa esteira? Ah, tu tá de brincadeira comigo! É uma esteira boa pra correr, Felipe. Você tá convidado a correr comigo. Lucas, isso vai virar armário. Não vai não, eu vou correr. Vai virar armário. Eu vou entrar aqui, eu juro, eu vou entrar aqui daqui a alguns dias e vocês vão ver que vai estar cheio de roupa em cima da esteira. Podem me cobrar. Daqui a três meses vocês vão ver como é que eu vou estar. Rimou. Vamo gravar, anda. Agora não dá. Eu quero amendoim. Que agora não dá, cara. Tem que gravar logo. Tava marcado quatro horas, a gravação são quatro e vinte, Lucas. Bora? Ah, ô, Lucas! Não, só ele comeu tudo. Para de ficar guerrilhando com a DM, cara. Pelo amor de Deus. Vambora, Lucas! Bom, o pessoal tá ali montando o armário novo do Lucas. É esteira de corrida! É, é esteira. Você vai correr várias vezes. Vambora! Toda vez é isso. Toda... Fuck! Não vou falar a palavra em inglês. Toda desgraça de vez que eu tenho que gravar com esta peste, eu tenho que ficar falando. Vamo, Lucas. Lucas, eu não vou falar de novo. Já vou. Eu não tenho paciência, eu não tenho paciência. Por que tem outra esteira lá embaixo? Como assim tem outra esteira lá embaixo? Ah, veio errado. Parece que a gente ia falar duas. Bom, então vamos esperar o Lucas. O Lucas vai vir aí pra gente gravar um vídeo do canal Irmãos Neto. Hoje vai ser um vídeo um pouco diferente. Que é o vídeo simulando que a gente não tem braços. e aí vai estar o braço da Bruna no lugar do nosso braço. Vocês vão entender daqui a pouco. E o cão tá ali, ó. Olha o cão. Quem vai tirar o Geek? Não dá pra gravar com o Geek ali, não, mano. Porque ele vai ficar o tempo inteiro latindo. Eu tiro. Vai lá, Bruno. Não é só o Geek, não. Não tem tão bem pra isso, não. Vamo ver o que acontece? Vamo ver o que acontece? Olha só, gente. A produção já tá toda aqui. Dá um tchauzinho aí, galera. Uh! Quero o ânimo! Aê! Agora sim! Agora eu gostei. Bruno. É mentira que você quer acabar falando isso. Óbvio! Quero muito ver o que acontece, cara. Olha o Felipe. Guiiiique! Pera, pera. Vem cá, Guirc. Aqui, Guirc. Olha o Bruno com a banana. Vem, Guirc. Bru... Não é pro cachorro? Ó, ele já tá aqui. Vai lá, Bruno. Bora, Bruno. Vai lá perto. Como assim? Vai lá? Vai lá pertinho. Isso. Bananinha. Bananinha. Ó. Vai isso. Fica baixinho. Fica... Abaixa, abaixa. Olha isso! Felipe! Ele tá possuído! Calma. Fica tranquilo. Bananinha. Ah! Gente, o Guirc tem problemas. É sério. Ele tem problemas psicológicos e ele não consegue... Tipo, ele ataca todo mundo que vai ali. Não, Bruno! Tá maluco, cara? Vai abrir a porta? Cê é louco? Não, não. Vai. Me filma aqui que eu vou ali. Você vai dar a banana na ele? Filipe! Filipe! Vai de longe. De longe. Filipe! Filipe, não abre muito a porta. Não abre muito a porta. Filipe, tô falando sério. Filipe, fecha essa porta. Fecha essa porta! Fecha essa porta! Oh, meu Deus! Que coragem é essa? Fecha essa porta, Filipe! Fecha essa porta! Fecha essa porta! Filipe, fecha essa porta, Filipe! Fecha essa porta! Meu Deus! Cês tão vendo o que que eu tenho que passar? É isso que ele faz ao passar! Ao invés de me tratar com carinho, com consideração, ele fica arriscando a minha vida! Ai, meu Deus do céu, tá ali! É, parece tão fofinho às vezes, ó! Olha como é que ele fica aqui! Ahn... Bruno! Tem medo! Pode ser cagão, cara! Que sacanagem! Você faz exatamente a mesma coisa comigo! Ah, Bruno! Que pesado, cara! Enganava com comida! A gente tem que tirar o wake dali, senão a gente não consegue gravar, gente! Porque ele late muito! Aí tem que botar ele ali na varanda! Mas ele tá bem! Vamo lá, vamo lá conhecer como é que vai ser a gravação! Lucas! Cadê a Bruna? Vamo! 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 Cadê a Bruna? Sei lá! Oh, meu Deus! Esse aqui a gente não vai sair hoje! Bruna! Eu nem tô te chamando mais, ô cabeção! Ih, eu tenho que trocar a roupa! Bruna! Ah, por que que não me responde? Porque eu tava no banheiro! Você tava fazendo cocô? Não! Número 1? Tava fazendo... Eu fazendo o número 1! Cocô! Não, por que que eu não faria no seu quarto? Você vai fazer cocô no meu quarto? É! Tu já fez cocô no quarto dele? Já! Cocô! Que? Você caga no quarto, é no banheiro! Mas eu já fiz cocô no seu banheiro! Não sei se Vitória só passa xixi! Ah, entendi! Tá bom, vambora! Vem, vem, vem! Eu tenho que trocar de roupa! Tá bom, acontece! Que vai sujar! Vem cá, o que que vocês acharam? Tô bonito? Por que? Porque eu tô estiloso! Achei! Mas a meia tá muito pra cima, parece um senhor de idade! Ah! Abaixa assim? É! Na verdade esse tênis é pra usar sem meia, Bruno! Sério? Deixa eu... Por que que tu tá usando essa meia alta? Que coisa horrorosa! É, Bruno! Eu achei que era bonito! Mas aí ele vai emendar na tua calça jeans, não pode? Ah! Tem que ficar parecendo esse daqui! É! Chega de meia! Vambora! Ah, tava tão legal mostrar a meia do Bruno! Ih! E aí, galera! Tudo certo? Vou mostrar pras pessoas aqui como é que é a estrutura de gravação! Ó! Essa é a Roby! Oi, Roby! Ela que dirige os canais dos Irmãos Neto! O Gabriel, que eu não sei direito qual que é a função! Você é produtor executivo, professor chefe, produtor... Amigo parça! Ele fica aqui zoando com a gente! Ele fica zoando, exatamente! Bruno, para! Ai, Bruno! Isso é fichou de alface! Bruno, para, Bruno! Tu tá achando que é um coelho? É, pô! Aqui é a equipe! Olha aí! O Visu! Tudo certo, parceiro? Operador da câmera ali, ó! Lipe! Gente, eu não lembro o nome de todo mundo não! Ainda mais porque tem gente nova! Rafael! Primeira vez, Rafael? Segundo! Olha como eu... Terceira! Terceira! É a senhora que você fala, eu já trabalho com você há oito meses, Felipe! Meu Deus, que tristeza! Qual que é o nome, desculpa? Rafael! Rafael, tamo junto, Rafael! É nóis! Tamo aqui... Sérgio, né? Sérgio! Sérgio! Grande cara responsável pela arte! Tudo que vocês veem de artístico no canal Irmãos Neto, esse cara aqui que faz! Muito bom! Som! Eu só te chamo de som, cara! Diogo! Jogar no futebol, Felipe! Eu sei, cara! Só que não, peraí! Oito meses, oito meses! Ele foi uma vez no futebol! Não, mas eu chamo ele de som, cara! É porque ele é o operador técnico de som! Qual que é que o nome técnico diz? Técnico de som? Técnico de som! Técnico de som! Eu chamo ele som, som, som! Agora eu vou chamar de Diogo! Isso aí! Tamo junto! É Diego? Diogo! Diogo, palhaço! O Sérgio só me chama de Diego! Ah, tá vendo? O Sérgio erra também! Eu, hein! E aqui, parceiro? João! Tamo junto, João! Primeira vez? Não, não! Já temos três vezes também que eu fiz! Meu Deus do céu! Tô passando uma vergonha braba com esse vídeo aqui! Tem gente ali fora! Peraí! Ali fora eu conheço! E ela tá se escondendo! Por que que ela tá se escondendo? Estagiária que trabalha se escondendo! Ahhhh! Ó! Esse é o Vitor! Vocês conhecem que já apareceu aqui no canal! Rafinha, produtor e... Débora? A estagiária! Aê! Estagiária, Débora! Maravilha! Você é nova? Mariana! Mariana, você é nova? Sou! Tá quanto tempo? Poucos dias! Pouco! Pouco! Ai, que bom! Segundo casal da equipe! Vitor e Rafinha! Entendi! O Vitor namora todo mundo, né? Sim! Todos os homens ele namora! Incrível! Tem talento você, cara! Vai conseguir transformar todos os homens em gays! Então, vamos começar a gravação! Tem que botar lapela? Tem que botar lapela! Pessoal, acabou aqui pra vocês! A gente vai começar a... Por quê? Por quê? Calma! Valeu! Calma! Não! Calma! Calma! A gente vai... Mostra o Lucas pra Davi! Ih, é bom, moleque! Mostra mais o Lucas, mô! Fala alguma coisa aí pra Davi! Tem chocolate! Não é pra comer! Pra gastar... Vamos começar a gravar? Vamos! Vamos! Eu estava te chamando e você ficava... Não! Não dá! Tô terminando o negócio! E agora quem tá esperando quem? Oi! Você demorou horrores! Todo mundo esperando você! Claro! Tô aqui gravando pra ganhar AdSense! Eu, hein! Então, beleza! Cadê o Bruno? O Bruno? É, o Bruno é só funcionário! Pois é! O Bruno tá trocando de roupa! Então não sou eu que tô atrasado aqui! É sempre assim, gente! É sempre um pandemônio pra começar a gravar! E... Aí a gente vai gravar esse vídeo aqui! Não é pandemônio nenhum! É pandemônio sim! Porque as crianças não ficam prontas no tempo! Aqui é que tem as crianças aqui pra nós! Aqui, ó! Vou ler a primeira, hein! Bota a lapela! Não! Mostarda! Uau! Uau! Não pode ler! Tá escrito mostarda! Bora de roubar, cara! Até no jogo aqui, tu quer roubar, cara! Vamos, porque eu tô com fome. Eu quero fazer um lanchinho! Mô, bota a lapela? Botei! Eu botei! Botei agora! Tá, cadê o Bruno? Tá, cadê o Bruno? Tô de dieta, tô de dieta, tô comendo o chocolate inteiro... Deixa eu caçar o Bruno! Oi, Gi! Oiê! Por que que você tá demorando? Porque eu tava trocando de roupa, que não me deu um susto. Demora tanto assim pra trocar de roupa? Ih... Eu não sabia que aqui tinha girado escritório, não! Não, caraca. Eu não sei o que acontece dentro da minha própria casa. O Alexandre é o administrador da casa, gente, só pra constar. Eu quero só o... o da casa do Lucas. Boa, cara, isso aí. Resolve tudo. É nóis. Você ia invadir a minha casa? Eu ia invadir, cara, só que você veio. Que bom. Tá, vem logo, vamo gravar. E aí, esse vídeo aqui, obviamente, vai sair no canal Irmãos Neto, então você corre lá no canal Irmãos Neto pra poder conferir, né, todo o conteúdo que a gente tá lançando, que o canal tá muito legal. Bruno, que que é isso? Ele tá de vestido em cima, vale ressaltar que isso é um vestido. Não é um vestido. Pequeno, é assim, um vestido de mulher, isso. Bruno, que que é esse short, Bruno? Ué, meu short é confortável, dá pra fazer assim, ó. Bruno, tá muito... meu, tá constrangedor. Por quê? Eu tenho que botar a vontade. O que que tem demais? Fica aqui escondido, atrás da mesa. Aí você vai... É isso, gente, esse, esse é o... Olha, olha pra isso, olha pra isso. Toma ali. Tá, amor, vamo? Vambora, vambora, vambora. Beleza. Beleza. Então, ó, a gente vai gravar aqui e eu já volto. Ui, quase que eu caio. Estamos no intervalo aqui da gravação. Eu tô com esse chapéu lindo, porque é um vídeo de comida. E olha só, eu botei pra tentar ficar com a orelha de abano. Fiquei atraente. Não tô atraente, mô? Obrigado, mô. E eu tive que dar uma mordida num sanduíche de Nutella com mostarda. Eu queria muito saber por quê. O que que é isso, Bruno? Malandando. Ó, gostei de fazer. Pô, Bruno, parabéns, cara. Que façanha. É tipo um... Quando é que você vai começar a lavar esse pé? Quando é que você vai começar a usar chinelo? Uma chinelo é mó ruim. Caraca, Bruno, toma vergonha, Bruno. Você nunca vai arrumar uma mulher pra casar com esse pé podre. Felipe, não tem chinelo do tamanho do pé. Pé podre. Não tem. Agora a gente vai ter que fazer bolo. Ali, ó, tá todo preparado ali pra gente fazer bolo. Vocês só vão entender o vídeo quando ele for ao ar, não tem jeito. Mas, basicamente, a gente tem que usar mãos que não são nossas. É só isso que eu posso falar. Tamo preparado? Sim. Então vambora. Levanta aí. Levanta, gente. Que desânimo. Bora. Depois eu te dou tudo que você quiser, meu amor. Cadê o Lucas? Cadê o Lucas? Ih, não é o Lucas. Tudo bom, cara? Beleza? Tá consertando aí o fio que eu quebrei? Olha o meu cinema, gente. A gente trocou aqui, ó. Eu troquei todo o equipamento. A gente botou uma tela de última geração, um Blu-ray de última geração, um projetor de última geração, tá lindo. Tá lindo. Dá pra vir? Vamos gravar? A esteira foi instalada, vai testar comigo? A esteira... Moleque, nunca que eu vou correr numa esteira. Eu não corro nem na vida, cara. Eu não corro nem jogando bola. Que é... Qual o vídeo? Que? Thumb. Thumb? Qual é o vídeo? Gênio Quiz. Ah, é o vídeo do gênio, né? É. Tem que ter clickbait, aproveitar os seus tricks. Todo dia a gente passa por isso. A gente precisa definir qual vai ser o título clickbait e qual vai ser a thumb clickbait do vídeo que a gente lançou. O vídeo é sobre aquele joguinho que a gente jogou, né? Isso. De youtubers. Isso. Eita. Cara, não dá pra pensar agora aqui. Vamos terminar de gravar e vamos pensar. O Lucas tá comendo absolutamente tudo. Dar e se eu tô decidindo a minha thumbnail! Vai acabar! Vai acabar! Vai pra lá! Falta uma hora. Então vamos gravar. E hoje não dá tempo de decidir. Vambora? Tá. São cinco da tarde, o vídeo vai às horas seis e a gente não decide o thumbnail e título. Vocês tão vendo como é que é a minha vida e a minha rotina, gente. Eu não paro. Vambora. Vamos lá. Vou terminar de gravar aqui e já volto, galera. Voltei! Acabamos de gravar agora. O Lucas tá ali em cima já. Ganhei! Eu ganhei do Felipe, gente! Dos irmãos Neto! Tu não ganhou nada! Eu ganhei! Tu não ganhou! Ganhei sim! Olha, pode ir lá no vídeo, galera, que vocês vão ver que ele não ganhou. Ganhei sim! Ganhei sim! Tá. Agora, ó, vai lá fazer a sua esteira. Eu vou lá correr. Vai lá. Pode ir lá que eu vou atacar. Beleza. Eu vou lá. Daqui a pouco eu vou lá. Vai lá. Gente, olha o estado que o Bruno terminou o vídeo. Preciso mostrar isso pra vocês. O que você tá comendo, Bruno? Pô, 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 pô. Jesus. Olha o estado desse ser humano. Isso é canal Irmãos Neto, gente. Galera, muito obrigado, viu? Vocês são demais. Muito obrigado aí. Eu agora vou subir. Tenho muita coisa pra fazer ainda. Tá tudo certo, Rob? Caraca, mostra como é que ficou a câmera. Pois é, cara, são vocês, são eles. Meu Deus, olha como é que ficou a GoPro, gente. Vou te guardizar, vou ter conteúdo de novo. Daqui dá pra lá. Vamos lá, vamos subir. Cadê a Bruna, hein? Caraca, a Bruna desaparece, gente. Ela tem esse superpoder que talvez vocês não conheçam. Ela é impressionante. Ela tá aqui com você, de repente você piscou o olho e ela sumiu. Ela é o Batman. Tô, eu tenho quase certeza que a Bruna é o Batman. Amor, por que que tu já subiu, mulher? Quê? Mas aí acaba, tu já sai correndo. O que que você tá fazendo aí em cima? Eu já trabalhei, tá? Eu tô de sobra. Ah, tá bom. Eu vou agora então só lá mostrar o Lucas correndo ou vou me despedir. Tá. Vamos lá. Vamos ver se o Lucas realmente tá usando a besteira. Vamos fazer barulho, que é pra ninguém saber que eu tô chegando. Mentira! Mentira! O que é que eu ia usar? Moleque, tu tá comemorando muito que eu vim gravar logo, né? Porque se eu viesse daqui a 10 minutos, tu já estaria ali, deitado na cama. Olha só, você que tá assistindo aí, comprei uma esteira pra botar no meu quarto pra correr. Me segue no Instagram, porque eu vou precisar da ajuda de vocês pra me incentivar a correr aqui. Lucas Neto BR, tá? Lucas com dois seis, Neto BR. Me segue lá também, Felipe Neto. Segue a gente no Instagram e eu vou postar e atualizar todos vocês lá no Instagram da minha jornada aqui com a minha esteira nova. Caraca, cara, mó tecnológica essa esteira minha, velho, impressionante. Qual será a maior velocidade que ela atinge? Ué, deve ser o Zenbolt. Vai. Parece que tá correndo cagado. É que tá muito rápido. Não tá não, bota rápido de verdade. Tá no 10 já, Felipe. 10? 10 é ridículo. 12, 12, 12 tá bom. 12 é ridículo. Uh, chega. Acabou, corri. Tu desligou? Aham. Ah, você é um peidão. Agora? Você é um peidão. Já fiz minha corrida do dia já? Ah, é isso? Você vai correr dois minutos e meio? Eu não falei quanto tempo eu ia correr, né? Eu corri e usei a esteira. Meu Deus do céu, galera. É isso. Se inscreve no canal. Eu quis fazer esse vídeo mostrando um pouquinho pra vocês de como é morar na Netolente e como é participar um pouquinho da nossa rotina. Um beijo bem grande. Deixa seu like se você quiser mais vídeos como esse. Se você gostou e quiser que eu faça mais daily vlogs que nem esse, me avisa aqui nos comentários, tá bom? Se inscreve, ativa o sininho que é muito importante que o seu sininho esteja ativado, tá? Se inscreve aqui embaixo. Um beijo. Tchau!